É um bichinho ou um pontinho A parte de baixo da exclamação É um bichinho ou um pontinho A parte de baixo da exclamação Na sua cabeça uma interrogação Vamos usar a imaginação Na sua cabeça uma interrogação Vamos usar a imaginação Vai viajar tentando encontrar o que tem atrás do planeta lilás Vai viajar tentando encontrar o que tem atrás do planeta lilás É um bichinho ou um bichinho Da goiaba pera ou formação É um pontinho ou um bichinho Da goiaba pera ou formação Na sua cabeça uma interrogação Vamos usar a imaginação Na sua cabeça uma interrogação Isso é uma curva ou cabo de guarda-chuva Vai viajar tentando encontrar o que tem atrás do planeta lilás Vai viajar tentando encontrar o que tem atrás do planeta lilás Do planeta lilás Do planeta lilás Do planeta lilás